Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o meta atualizado, tá? Eu vou passar três armas pra longe, três armas pra perto, que com certeza você vai adorar de jogar, mano. De verdade, recados antes de começar a mostrar os setups, fiz um vídeo de meta atualizado faz umas duas, três semanas. Esse vídeo tinha algumas coisas diferentes, a gente não sabia de certas mecânicas como funcionava o jogo. Então, tem algumas coisas que vai estar bem mais evoluído nesse vídeo, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. E a gente tem uma atualização dia 14, que pode ser que mude também, então é muito importante que você se inscreva no canal, pra você não perder, caso eu tenha atualizações a trazer dos novos metas, tá? Então é extremamente importante que você se inscreva no canal. Ih, a Luna acabou de fazer caca, eu acho, eu ouvi ela pegando alguma coisa. Mas, bora lá. Seguinte, vamos começar aqui, mano. Ataque 56, rapaziada. Ataque 56 é uma arma fenomenal. Eu gosto muito de jogar com ela. O setup dela é este daqui. Empunhadora de comando, é... Com esses módulos de power up aqui. Então, mano, pode colocar desse jeito, exatamente do jeito que eu tô colocando, né? Não é pra talar os módulos. Não é pra talar os módulos e eu vou explicar porquê. Mas, provavelmente eu explico nesse vídeo aqui, mas vai ficar uma explicação bem mais rasa. Então, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu explico exatamente o que é o turning e como você deve deixar o turning, tá? O cano você vai colocar desta forma. Isso faz muita diferença na sua arma, tá? A lente vai deixar desta forma. Aqui na lente eu acho que é fácil de ver, mano. Ó, se liga. Por exemplo, aqui, ó. Na lente. Se ela tá no meio, ó. Eu tô melhorando. Vocês estão vendo que o manejo tá melhorando aqui. A velocidade pra ponta-mira. O manejo tá melhorando. Ó, só que repara. Parou de melhorar, tá ligado? Parou de melhorar o manejo. E aqui, ó. Aqui e aqui. Você vê que mais pra frente ele tá até pior do que ele tava aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado quando vocês forem mexer aí no seu bagulho. Tenta copiar certinho do que eu tô passando aqui pra vocês, que é o melhor. Fechou? Então, é isso, mano. Esses são os acessórios aqui da Ataque 56. E bora passar pra Fenec, mano. A Fenec é o Brain Pendulo com esses Tannins aqui. O Cando de Gnição ZLR com esses Tannins aqui. Aqui, você repara que eu já talo a velocidade pra ponta-mira. Que eu não me importo em perder o alcance de dano. Aqui, ó. Vocês reparam? Aqui já estaria bom. Só que como eu não quero, não me importo mesmo em perder o alcance de dano, eu posso melhorar isso aqui. Que vai me ajudar. Então, cada acessório, pra cada arma, tem o seu Tannin específico. Por isso que é muito importante você sempre estar ligado aqui. Que eu vou passar sempre os melhores Tannins pra vocês. Tá? Lente Chrono Mini Pro. Você repara que eu uso a lente pra todas as armas igual. Mas aí, você fica no critério de vocês. Se você quiser usar aquela redondinha que todo mundo usando, você usa. Se você quiser usar uma lente... Se você não quiser usar uma lente também, pode colocar um cabo. Fechou? Então, fica a seu critério. Essas duas armas aqui, eu tô pegando quando eu quero tryhardar na partida. É esse setup que eu tô usando. Desvantagens e vantagens. Táxi 56, desvantagens. Muito longe é meio complicado de pegar os caras. Mas assim como qualquer outra arma desse jogo. Menos a última arma, a assault rifle que eu vou passar aqui pra vocês. Ela é bem laser. Fennec, pontos positivos. Deleta, eu acho que é a arma que tem o melhor TTK de sub. Pontos negativos, ela acaba a bola muito rápido. Então você tem que ficar ligeiro. Não dá pra matar dois caras sempre com ela. É bem complexo de jogar com... Mas... Tô jogando aqui com a Vaznec 9K também. Outra arma extremamente forte. E ela é muito mais equilibrada do que a Fennec. Então ela se sai muito bem em diversas situações. Ela não vai explodir o cara que nem a Fennec explode. Mas ela vai matar muito rápido. E ela é bem mais versátil. Então, tô gostando de usar ela também. Com compensador Aftak Castle. Então, aqui o Tannin tá talado. O caninho. Aqui o Tannin tá errado, tá? Deixa eu até ver o Tannin aqui do coisa. Acho que esse Tannin aqui eu não tinha mexido ainda. Aqui, ó. Esse aqui. Pode confiar nesses Tannins que eu vou fazer agora pra vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó o quanto cai de mobilidade aqui. Eu não quero essa queda. Então eu deixo aqui. Fechou? A quantidade de dano, como eu falei, eu não me importo. Então, posso deixar ali. Lente aqui. Vamos lá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Aqui. Interessante. E aqui. Essa daqui, essa arma eu não tinha... Eu tinha arrumado, mas vocês estão ligados como que é, né, mano? Esse jogo aqui é aquela belezura. Maravilhosa de você não poder salvar a sua arma. Então, pô. É uma tristeza. Enfim, agora tá certo. Vou repassar aqui pra vocês, tá? A boca. O cano. A lente. E a coronha. Tá? É... Infelizmente, não dá pra gente salvar os setups, cara. Isso aí, mano. Ia me salvar a minha vida de um jeito absurdo. Mas, enfim. É... Subzinha, Vaznec, não vai ficar bem versátil. Taque V. É uma arma que pula um pouco mais do que a Taque 56. Então, é uma arma pra quem tem um pouco controle de recuo um pouco melhor. Mas ela tem mais dano, velho. Então, tem esse pró e esse contra. Aí vai do que você preferir. E essa arma tá muito forte. Eu, particularmente, não sei que arma que eu jogo. As duas Skars tão absurdas. Cano ZRL Talon. Com esses Tannins. Tá? Cano Precision. Com esses Tannins. F-Taxi Efadora. Com esses Tannins. Mini Cronin Pro. Com esses Tannins. E quem quiser saber como que pega essa daqui. Você tem que upar... Acho que a segunda ou a terceira Shotgun. Até o nível 4. Se não me falha a memória. Aí você vai ter essa lentezinha. Mas, como eu falei, a lente é particular. A Minibaka é uma arma que eu tô testando ainda aqui. Meta de Perks, mano. Meta de Perks. Eu queria falar pra vocês. O meu jogo não tá funcionando. Aparentemente, se você tem o MW2 comprado. Você tem um bug, tá? Gaste dinheiro no jogo. Eu não gastei. Eles me deram o jogo. Mas, gaste dinheiro no jogo. E tenha bugs. Mas, se você comprou o jogo, o MW2. Seus Perks provavelmente não funcionam, tá ligado? Ele só vai funcionar se você não comprou o jogo. Ou se você tiver muita sorte. Que poucas contas que compraram o jogo conseguem usar os Perks. Se não, você usa... Na segunda caixa, você pega os Perks padrão. Por padrão, essa daqui chama classe Batedor. Esse Perk é muito forte, tá? A visão de Jaga. Vale muito a pena você tá usando ele. E se eu não consigo usar ele. Eu não consigo pegar ele. Eu pego o Mãos Leves aqui também. Que é muito, muito interessante. Aqui o Alerta Primeiro só vai funcionar também. Se você pegar uma classe padrão. Mas eu não sei se tem essa combinação de classe padrão. Fechou? Então, meta de Perks. Pra mim, a melhor combinação de Perks é esse aqui. Reconhecimento. Essa visão de Jaga é muito forte. Vamos lá. Simbora. Bora aqui. Armamento 6. Essa daqui é um meta pra quem não tem tanto controle de recuo assim. É um meta de armas laser. É RPK, mano. Basicamente, é RPK. Arma muito forte. Essa arma aqui, ela desempenha muito bem. Muito bem mesmo. E aqui, ó. ZRL Talon. E estabilidade de mira. Velocidade de projéteis desse jeito. Empunhadora fase 3, desta maneira. Lente Cronin Mini Pro, desta maneira. Aqui, desta maneira. A suporte pesado. E, por último, a empunhadora Demo X2. Desse jeito, tá? E, por fim, mano. Pistolinha dupla. Eu não recomendo pra quem joga no controle. Eu acho meio complexo. Você não consegue atirar. A corrida tática buga ela. Mas, enfim. Essa pistolinha com estes acessórios aqui, tá? Inclusive, eu vou dar uma tonada neles ao Vaivo. Você pode estar lá aqui em sua opção de recurso. Você não liga pra isso aqui. A velocidade de corrida pra disparo é importante também. Então, pode estar lá. Você não precisa se preocupar com o outro lá. Aqui também, da mesma forma. Mesmo se não seja o mais ideal. Como você não quer... Não faz, literalmente, diferença nenhuma mirar. Pode estar lá ali. E aqui, firmeza no recuo também. Porque eu não ligo pra mirar. Então, aqui com estes acessórios instalados, você vai usar esse setup da pitolinha. Ela é muito forte, tá? Só que ela só funciona até uns 5, 6 metros. Mais que isso, você vai passar raiva. Eu acho que ela é muito inconstante. E acaba não valendo a pena você utilizar ela. Justamente porque ela é muito inconstante, tá ligado? Então, esses são os metas. E vou seguir a dica de um seguidor que passou no último vídeo. Vou pegar meu controlezinho aqui. E vou estar indo pra zona de tiro aqui, ó. Pro campo de tiro. Eu vou estar indo testar arma por arma. Mostrar ela pra vocês aqui, tá? Então, quem já quiser fechando o vídeo pode fechar. Mas eu vou testar todas as armas que eu passei no vídeo aqui. Vou testar pra vocês com velocidade de mira. E precisamos matar os 3 bots aqui, fechou? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.